Fala, galera! Beleza? Vamos para a aula 7, então, terminar essas propriedades periódicas, tá? Primeira da aula 7 aí, afinidade eletrônica, tá? Aí já montei para você, ó. Você vai pegar um átomo isolado no estado gasoso, como, por exemplo, o cloro, vai dar um elétron para ele. Como ele vai receber esse elétron, ele vai virar um ânion de carga menos um e vai acabar liberando energia. É a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso recebe um elétron. Como a energia vai ser liberada, esse processo vai ser endo ou exotérmico? Boa! Exotérmico, porque o ΔH vai ser menor do que zero, inclusive. E essa energia que está sendo liberada é o que nós vamos chamar de afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica vai ser o contrário do raio. Quanto menor for o raio, mais esse elétron está juntinho. Se está mais perto, maior afinidade daquele núcleo pelo elétron. Então, ó. Quanto menor for o raio, maior vai ser a afinidade eletrônica. E a gente não define afinidade eletrônica para o gás nobre, porque gás nobre nem tem tendência a receber elétron. Então, se eu fosse colocar umas setas na tabela periódica aí, ó. Não define para gás nobre, não define. Para a direita e para cima são as maiores afinidades eletrônicas. Maior a tendência a receber elétron. Eu vou mostrar para você aqui com um gráfico, com uma observação, por que a energia está sendo liberada. Quando você pega o cloro isolado no estado gasoso, por exemplo. O cloro é família 7A. Qual é o nome dessa família? Isso, halogênios. Perfeito. Se é dos halogênios, quantos elétrons ele tem na camada de valência? Perfeito. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência, na última camada. Se você der um elétron para esse cloro, ele vai virar o Cl-1 no estado gasoso. O Cl-1 tem quantos elétrons? Boa 8, porque ele ganhou 1. Ele vai ter 8 elétrons nessa última camada. Daqui a pouco, a gente vai estudar a ligação química. Eu vou te falar da regra do octeto. Os elementos vão se ligar de forma a obter 8 elétrons na camada de valência, a ficar mais estável. Então, na química, mais estável significa com menor energia. Então, o Cl, comparado com o Cl- aqui, o Cl tem maior energia. O Cl- está estável, tem menor energia. Essa diferença de energia aqui, por isso que ela vai ser liberada. É o que eu vou chamar de afinidade eletrônica. É só para antecipar um pouquinho a ligação química e para provar para você que esse ΔH é negativo. A energia vai ser liberada. Segunda propriedade periódica, e a gente vai mais usar quando falar de polaridade, forças intermoleculares. Eletronegatividade é a força de atração pelos elétrons da ligação. O mais eletronegativo que tem é o flúor. Eletronegatividade também é o contrário do raio. Então, para chegar no flúor, quanto mais para a direita e mais para cima, maior vai ser a eletronegatividade. Gás nobre nem faz ligação. Então, a gente não vai definir eletronegatividade para gás nobre. Parênteses. Gás nobre dá para fazer ligação, sim, quando tiver com elemento muito, muito eletronegativo. Fecha parênteses, exceção, depois a gente conversa. E, pô, é importante você saber os elementos de maior eletronegatividade. A gente vai usar muito depois. E aqui é a fila de eletronegatividade. Quais os elementos? Flúor é o mais eletronegativo de todos. Oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio e metais. E tem jeitos de você guardar isso aí. Quer ver um exemplo? Por exemplo, fã, cloro, bromo, uísque, pH, metais. É um jeito. Ou tem frases toscas. Quer ver? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Nome do hospital? Metais. O mais eletronegativo de todos é o flúor. Então, o que vai ser eletronegatividade? Exemplo. Vou pegar o H com o CL. A gente não viu ligação covalente ainda. Não sei se você lembra alguma coisa lá do colégio. Eles vão ligar. Esse elétron é do H. Esse elétron é do CL. Eles estão compartilhando elétrons. Quem é mais eletronegativo? H ou CL? Vai na fila. CL. O CL está na frente. É mais eletronegativo que o H. Então, a gente fala assim. O CL vai puxar esse elétron. Então, esse elétron não vai estar igualmente distribuído. Vou até desenhar de novo. H quadradinho com CL. Como o CL é mais eletronegativo, ele vai puxar aquele elétron. Os elétrons vão ficar mais perto do CL. Aí eu vou te mostrar daqui a pouco que, como o CL puxou elétron, ele puxou carga negativa. Então, aqui vai surgir um polo negativo. Aqui vai surgir um polo positivo. Aí eu vou falar para você, então, depois que essa ligação é polar. E, no caso, essa molécula também é uma molécula do tipo polar. Beleza, pessoal? É isso aí. Vamos para a parte 2.